Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o SMC Tecnologia gestando pra vocês como você baixar uma música na descrição do vídeo, ok galera? Então vamos para o tutorial. Então galera, eu estou aqui com o quadro xarete, no link da descrição do vídeo você acessa e vai ser direcionado para essa página, ok? Você vai preencher aqui, o primeiro passo é se cadastrar, tem que se preencher toda essa ficha, o meu aqui, o seu aqui e a outra assim, pra você se cadastrar, ok? Depois você é pra quem inscreveu-se. Se você não quiser passar por todo esse processo, e muitas vezes não sei, as vezes tem confirmação de e-mail, então você não pode colocar o e-mail errado, o meu acento. Não sei se tem, da última vez que eu testei, tinha confirmação de e-mail, mas não sei agora. Caso você não queira passar por esse processo aqui, você pode me inscrever usando o seu Twitter, o seu Facebook ou o seu Google, a conta do Google. Eu vou me inscrever usando a conta do Google, não é nada diferente de todo esse processo aqui, não tem nada de hoje perto, ok? Vou preencher todo esse passinho ali, daqui a pouco eu volto, ok? Então galera, como vocês já podem ver, já fiz a minha ponta, eu fiz todo o meu processo aqui, e agora vamos aprender a baixar. Música. O meu processo é utilizado para músicas, e é o mesmo que é utilizado para vidas, ok galera? Não tem dificuldade. Vou escrever aqui comigo da Música, vou escrever Cassiane, e vou ensinar pra vocês baixarem. Aqui galera, aqui a Música, todos os arquivos da Cassiane, todos os arquivos do cantor que você escolher, todos os arquivos do cantor que você escolher, vão ser todos aqui, ok? De fato, eu vou te dar isso para mim de vez. É grátis galera, tá? Seguindo também, Cassiane, como eu vou botar aqui, não sei pra vocês como se baixar. Aqui galera, ele vai soltar um preview da Música, eu não vou trocar, porque eu vou dar de outros lugares, ok? Vou aqui em baixar o lado de novo, eu vou botar. Lembrando galera, ele tem bastante propaganda, tá? E caso ele apareça lá em propaganda, vocês deixam, tá clicando no X. A gente vem aqui em baixar o grátis, aguarda uns 20 segundinhos, e ele vai baixar automaticamente no seu PC. Então galera, essa era o tutorial de hoje, se gostou, deixa o seu like, ajuda bastante o canal, se você não é inscrito, se inscreva. E compartilha com seus amigos, que ajuda bastante todo o nosso canal. Então galera, como vocês já podem ver, já está baixando, e... Já tá aqui. Tá super seco, galera. Espero que tenha ajudado vocês com essa dica. Um abraço galera, e tchau.